o dia e piratinhas do caribe seguinte meu nome de w o vai cabalho vai lançar aqui né mano ó da melhor lendas do mar one pin to one piece yonkos mano e agora tá fazendo aí muito rap de yonkos né mano porque o luffy tá lá e o anos tentando derrubar derrubar dois logo e é isso deixa eu tirar aqui de 2x porque eu coloquei em 2 é não tá em 2x não enfim tá bem 2x eu acho que foi mais rápido mas já aproveita aí meus nobres esses minutolas aí para você fazer o que deixar aquele líquido é mano deixa o link aí transforma o link em super sai a dinho e gati no goku e deixe ele instinto muito superiorzão e é isso se inscreve aí se você é novo por aqui e é isso né mano babelior bolado é isso só o curso e 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 cortezinha tramontina brabo e e os imperadores do mar o mar na 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 vocês podem ver em realidade as lendas vão se tornar os moradores do mar uma chama que queima pelo mar meu nome se espalha a você entrego meu chapéu de palha do raso ao profundo é temida minha tripulação a 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 pica pikachu